Sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos Porque haverá homens, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis Sem amor para com os bons, destes, afasta-te Não há como fugir dessa situação, achando que nada está acontecendo Meu irmão, as coisas estão mudando e o amor de muitos esfriando A fé se findando e muitos sem visão, estamos em decadência achando que é normal A profecia aos poucos está se cumprindo e a chama que ardia já nem arde mais Muitos não estão mais congregando e santidade quase ninguém está falando Parece que ficou no passado ou é coisa de crente ultrapassado Doutrina verdadeira é coisa corriqueira, sendo trocada por falsos ensinadores Que se acham pregadores, é uma vã filosofia cheia de heresias Que não alimentam vidas Muitas igrejas hoje nem se ajoelham mais Perderam o temor e a reverência ao seu Criador Dizem que Deus ouve de todas as formas Mas nós sabemos que isso é falsidade Pois ao dobrar nossos joelhos Estamos nos rendendo a Deus Pra podermos ter vitória É com jejum e oração e joelhos no chão Está difícil, pois até cultuam ao Senhor São persistentes em fazer adoração Adoram, cantam, mas não vem do coração Focado somente no seu eu E o centro do seu culto É pior que de um ateu Acorda, igreja, o rebanho está dividido Com ovelhas machucadas Precisando de um pastor Será que nós podemos perceber Que estão feridas é por falta de amor? Igreja, tome posição Pois ainda há tempo Valdia ao primeiro amor Jesus ainda, ainda não voltou Igreja, vamos nos unir Que ainda há remanescentes Na seara do Senhor Nos vai ao nosso Senhor Que ainda há tempo Enquanto podemos achá-lo Porque ainda tem tempo Invocando o seu santo nome Fora aí Dentro do templo Santifica as vossas vidas, meu irmão Enquanto há tempo Tem Saúl, mas ainda tem Davi Tem Midianitas, mas também tem Gideão Tem Acabe, mas também tem Elias Que não se corrompe diante de mal Tem Saúl, mas ainda tem Davi Tem Midianitas, mas nós temos Gideão Tem Acabe, mas também tem Elias Que não se corrompe, não se vende, não E deixa, tome posição Pois ainda há tempo Pois ainda há tempo Volte ao primeiro amor Jesus ainda, ainda não voltou Igreja, vamos nos unir Que ainda há remanescentes Na Seara do Senhor Acorda a igreja Que ainda há tempo Santifica a igreja Que ainda há tempo Agora não é hora pra desanimar Olhando os para Cristo Que é tempo de lutar Sei que está difícil Pois o amor se esfriou Mas ainda há tempo Volte ao primeiro amor Deixa a chama reacender Pois o nosso Senhor Ainda não voltou Não voltou Ainda não voltou Eu vou te falar É onde eu vou te falar Quando eu falo Pois eu vou te falar Porque eu falo Se eu falo Eu falo Se eu falo Em Hande Se eu falo Se eu falo Não voltou